Um pratinho de isopor, um copo de plástico e os dois com água. Esses pequenos paraísos para o mosquito da dengue estão num bairro de Goiânia que ainda tem terrenos tomados de mato e lixo, um depósito de máquinas pesadas e pneus, uma casa vazia. Está fechada, já tem tempo. O proprietário não mora aí, a casa para vender, vem e faz uma reforma, vai embora e deixa o lixo acumulado, lata e está proliferando realmente o mosquito da dengue. Resultado, um bairro quase inteiro doente. Em casa foi três pessoas, foi minhas duas sobrinhas e meu irmão que pegou a dengue. Já tive eu, minha esposa, meu filho. O Brasil vive uma epidemia de dengue. Já são 450 mil casos este ano. Os estados de São Paulo e Minas Gerais concentram o maior número de pessoas doentes. Mas proporcionalmente, a situação é mais grave nas regiões Norte e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde leva em conta o número de casos para cada 100 mil habitantes. Assim, o Tocantins tem o cenário mais grave, com 687 casos por grupo de 100 mil pessoas. Seguido do Mato Grosso do Sul, com 519, e Goiás em terceiro, com 479. Altas temperaturas, alta pluviosidade, principalmente no verão, e a disponibilidade de criadores. Tudo isso faz com que esses estados, eles passem a ser os favoritos do mosquito, vamos dizer assim, onde eles tenham a maior capacidade de proliferação. A tarefa de combater o mosquito tem de ser de todos. Se você tem a sua casa aqui, tem 10 pessoas que cuidam e uma não cuida, realmente, o trabalho que você faz, tudo vai por água abaixo. Então, se inscreve no canal e atinguiu. ... ... ...